O incêndio atingiu o terceiro andar dessa fábrica de cosméticos que fica no Jardim Esmeralda, em Aparecida, de Goiânia. O proprietário mora ao lado e diz que só percebeu quando foi acordado pelos bombeiros na porta de casa pedindo para abrir a empresa. É desesperador, né? Eu acordei já com o pessoal apertando a campainha e minha esposa até achou que fosse trote. Aí eu via de lá de casa, eu já via a fumaça e o mau cheiro e aí liguei para o corpo de bombeiro, mas já tinha uma equipe que os vizinhos já tinham ligado e a equipe já estava aqui tentando entrar. Oito viaturas do corpo de bombeiros e cerca de 3 mil litros de água foram usados na ocorrência. A causa do incêndio ainda será investigada, mas a suspeita é de que o fogo tenha começado depois de um curto circuito nos equipamentos eletrônicos e acabou atingindo produtos inflamáveis, aumentando as chamas. Assim que os homens do corpo de bombeiros tiveram acesso à parte interna da empresa, eles imediatamente tentaram utilizar o equipamento fixo de combate a incêndio que tem aqui dentro, que é justamente esse equipamento aqui, é um hidrante que é exigido quando o proprietário vai ao corpo de bombeiros solicitar o alvará de liberação de funcionamento. O equipamento estava aqui, só que eles não conseguiram utilizá-lo porque ele não funcionou. Diante disso, eles conectaram as mangueiras ao caminhão de combate a incêndio que estava lá na rua e aí eles fizeram o seguinte trajeto. Vieram por aqui e tiveram que subir três lances de escadas como essa para só então chegar ao terceiro pavimento, ao terceiro andar, que era onde acontecia o incêndio. Todo esse trabalho levou cerca de 15 minutos. Por uma única escada que teve o acesso, a gente rapidamente foi fazendo o combate, verificando a estabilidade da edificação para fazer uma progressão com segurança. A gente conseguiu fazer essa progressão, o combate rapidamente e rapidamente essas chamas foram extintas. Então, agora nós estamos passando para o trabalho de rescaldo no ambiente. Ainda está muito quente o ambiente, por isso que a gente está fazendo um trabalho de ventilação ali, para que ele resfrie naturalmente. Enquanto isso, a gente está ficando de prontidão para que se houver alguma reignição, a gente rapidamente já combata e não deixe para agredir mais. O gerente técnico da empresa contou que há dois meses os bombeiros fizeram uma vistoria no local e tudo foi aprovado, incluindo o alvará de funcionamento. Ele nos mostrou o equipamento exigido para o local. E a gente tem aqui nesse sistema um sistema de três bombas, duas delas são acionadas eletricamente e a terceira bomba é acionada por um motor estacionário. Caso não tenha energia, esse sistema funciona automaticamente. A energia acabou e ele já é acionado. O terceiro andar que foi atingido tem 200 metros quadrados e ficou destruído pelo fogo. No local onde era realizada a fabricação dos produtos, também ficava guardada toda a matéria-prima dos cosméticos, além dos aparelhos. A parte superior do prédio ficou parcialmente interditada. Nenhum outro imóvel foi atingido pelas chamas. Não houve vítimas, mas segundo o proprietário, o prejuízo foi alto. Eu não tive a oportunidade de lá ver, mas é um meio milhão de reais em matéria-prima ali ter ido embora.